Hoje o tema da mensagem é Amizade à Prova do Fogo. Vamos estar lendo o livro de Daniel. Gostaria que você, se você puder, abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Eu vou ler em primeiro lugar o verso 19. O capítulo 1 do livro de Daniel, o verso 19, que diz assim. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Amém? Pai, nossa oração agora é para que a Tua Palavra seja alimento para as nossas vidas agora. Deus, que não saia nada da minha boca que não venha de Ti, Pai. Que essas palavras possam abençoar, curar e libertar vidas a partir de agora, Senhor. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Muitas amizades são frágeis. Assim como as pessoas estão utilizadas, acostumadas, desculpa, a utilizar coisas, como, por exemplo, eu uso esse controle para controlar a temperatura aqui do ambiente. Eu uso esse celular para fazer ligações, para conversar com as pessoas. Muitas amizades estão sendo usadas como um simples objeto. As pessoas estão usando e descartando, como, por exemplo, um copo descartável. Verdadeiras amizades suportam fogo e não se desfazem. Como nós lemos, Daniel e seus três amigos, Misael, Ananias e Azarias, viveram tempos muito difíceis ali como escravos e foi em meio a tantas dificuldades que mais se uniram para vencerem juntos todas essas dificuldades. Quanto mais lutas passaram, mais amigos eles ficaram. E estes quatro homens, quatro amigos, são um grande exemplo de amizade que passaram juntos ali pelo fogo. E eu faço uma pergunta para você, refletindo a respeito dessa breve introdução que nós tivemos aqui. As suas amizades suportam o fogo? Vamos refletir sobre alguns desafios que estes amigos suportaram juntos e se tornaram provas de uma verdadeira amizade. E vamos refletir também a respeito de nossas amizades. Será que as nossas amizades são verdadeiras? Suportariam o fogo? O primeiro tópico que eu gostaria de destacar aqui, de alguns dos desafios que nós vamos conversar, ao total serão sete desafios para conversarmos aqui hoje. O primeiro desafio foi o tempo. O livro de Daniel, capítulo 1, dos versos 3 a 5, diz assim, Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Aqueles jovens judeus haviam sofrido a perda de seus familiares, haviam sofrido a perda de sua nacionalidade. Foram feitos eunucos, perdendo a sua dignidade e até os seus nomes foram trocados. No verso 7, nós lemos isso, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias Sadraque, Amisael Mesaque e Azarias Abednego. Possivelmente esses homens já se conheciam em Israel, mas somente no palácio da Babilônia ficaram três anos juntos, como nós lemos, sendo preparados para servir o rei Nabucodonosor. Então, o primeiro tópico aqui da nossa mensagem que vamos refletir é sobre o tempo. O tempo, então, é a primeira prova de uma verdadeira amizade. Pessoas não se conhecem. Por exemplo, você teve um dia que você conheceu esse seu amigo que você é próximo. Até então você não conhecia essa pessoa. Mas por uma simples identificação de ideias, uma simples identificação ali com a pessoa, você se torna amigo dessa pessoa. Não, Lucas, vamos com calma. Primeiro, essa pessoa se torna apenas uma pessoa conhecida. Mesmo com pessoas que convivemos por muito tempo trabalhando, estudando juntos ou sendo vizinhos, são apenas colegas, se não houver uma real aproximação. Por exemplo, você ali costuma ver, você trabalha numa repartição e você tem dois andares, você trabalha no de baixo, a pessoa no de cima e você vê essa pessoa um minuto do seu dia, você passa por ela, vocês se conhecem, vocês cumprimentam, você é um colega daquela pessoa. E para saber se uma amizade é verdadeira, é preciso passar tempo junto. É preciso se conhecer e, através desses desafios, conhecer verdadeiramente um ao outro. Então, o tempo, ele é uma prova de amizade. O segundo desafio que foi enfrentado, o segundo desafio de uma amizade é a identidade. Vamos ler os versos 8 a 15. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. E foi aí então que surgiu o jejum de Daniel. Daniel e seus amigos haviam recebido nomes de deuses babilônicos, mas não deixaram a sua identidade original de judeus servindo ao Senhor. Eles tinham um propósito que os unia nesse sentido. precisavam estar juntos para cuidar um dos outros. Uniram-se para preservar a sua identidade. Eram pessoas educadas, eram pessoas obedientes e por isso pediram autorização àquele homem, ao líder ali do local e foram bem sucedidos. Nem os nomes dados a eles, nem as comidas oferecidas àqueles homens mudaram os seus jeitos. Não fizeram eles pessoas diferentes, talvez pessoas arrogantes, talvez pessoas prepotentes. Ah, eu como a comida do rei. Ah, eu sou o próximo do rei. A segunda prova de amizade, então, é a identidade. Verdadeiros amigos respeitam quem você é e te ajudam a melhorar. Nunca pioram a situação. Além disso, se uma pessoa demonstra hoje ser de uma forma e depois se revela como um outro comportamento, você deve tomar cuidado. Você deve estar alerta, pois pode estar se escondendo uma falsa identidade. Um amigo aceita o outro como ele é e não tenta mudar a sua essência, não tenta mudar a sua personalidade. É preciso haver empatia, é preciso haver respeito à individualidade de cada um. O respeito à identidade também é uma prova de amizade. O terceiro desafio que nós podemos aqui mencionar é a sabedoria. Vamos ler os versos 17 ao 20. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Asarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei, eles fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia bastante sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel e seus amigos amavam a sabedoria. Estavam ali como para prestar um concurso que iria preservar as suas vidas. Eles tinham prazer não somente nos conhecimentos da ciência humana, mas também na sabedoria que vem de Deus. Passaram por testes e se destacaram acima de centenas de outros jovens, além dos magos daquela cidade. O temor para eles era o princípio da sabedoria. Quando nós precisamos de um conselho, logo procuramos pessoas que temos afinidade, pessoas que temos amizades. Verdadeiros amigos precisam se conhecer bem, mas acima de tudo devem buscar sabedoria. Muitos amigos querem ensinar aos outros o que fazer, se colocando como, por exemplo, um mestre, não como um companheiro, não como alguém que está junto, que quer passar por aquilo junto, quer enfrentar aquilo junto. precisamos buscar pessoas sábias para fazer amizades e também buscar sermos sábios para sermos amigos de quem precisa dos nossos conselhos. Tenha cuidado com pessoas que tentam jogar para você coisas estúpidas, coisas radicais, porque na hora da dificuldade, essa pessoa facilmente pode simplesmente te deixar sozinha. Um verdadeiro amigo não diz, se eu fosse você, se eu fosse você, faria assim, se eu fosse você, faria de tal modo. Não! O verdadeiro amigo diz, eu estou com você, eu estou junto com você. Nessa situação difícil que você está enfrentando, eu estou junto com você. Estou caminhando junto com você. Isso é um sinal de compreensão, é um sinal de companheirismo. É um sinal onde você sabe que aquela pessoa vai estar ali do seu lado. A sabedoria, ela também é uma prova de amizade. Quem são as pessoas hoje que você liga quando você tem algum problema, alguma dificuldade para enfrentar? Qual é a pessoa que você tem ali na discagem rápida do seu celular e quando a situação aperta, você liga para aquela pessoa e aquela pessoa te passa segurança, aquela pessoa te passa ânimo, aquela pessoa te passa o desejo de você conseguir enfrentar aquela situação. Quem são essas pessoas para você hoje? Pense nelas durante essa mensagem. Vamos ler o verso 17 e 18 do capítulo 2 de Daniel. Diz assim a palavra de Deus. Daniel voltou para casa, contou os problemas aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia cerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. O quarto ponto, a espiritualidade. Quando o rei Nabucodonosor matou matar todos os sábios do reino por causa da esperteza de seus adivinhadores, então Daniel pediu um tempo ao soldado e chamou seus amigos para eles orarem juntos. A fé daqueles homens os unia na presença de Deus. Diante da dificuldade, eles se revelaram amigos de oração também. A força de uma verdadeira amizade vem através da oração. Ser amigo apenas por estar perto um do outro é algo físico. Ser amigo apenas quando as coisas são boas. Sabe esse amigo que só está do seu lado quando está tudo bem? Ou quando você está passando uma situação boa da sua vida e aquela pessoa está ali do seu lado sempre, diz que vai sempre estar com você. Sabe quando você passa por esse tipo de situação? Mas quando você passa por algo difícil, aquelas pessoas que se revelam verdadeiras amigas, pessoas de oração, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode ligar e pessoas que você pode buscar ali alento, pode buscar carinho, conforto. A força de uma verdadeira amizade, ela também é a força da oração. Ser amigo apenas por estar perto é muito superficial, é algo físico apenas. Ser amigo por afinidade e opiniões é algo intelectual, é algo de alma. Mas quando um amigo ora pelo outro, isso é unido pelo espírito. Um relacionamento que acontece não apenas em momentos comuns da vida. E quando as coisas pioram, cada um vai para o seu lugar. Isso é superficial. Mas se a pessoa for amiga mesmo, vai até o espírito. Por isso precisamos fazer amizades com pessoas que nos abençoem, pessoas que são pessoas de Deus, pessoas de oração. Amigos devem fazer mais do que caminhar juntos. Amigos devem fazer mais do que caminhar juntos. Amigos devem ser ajudadores um do outro, aprendendo a juntos orarem, aprendendo a juntos buscarem a presença de Deus. A espiritualidade também é uma prova de uma verdadeira amizade. Ore com seus amigos. Ore por seus amigos. Ore junto com seus amigos. Busque a Deus junto com seus amigos. Não busque uma amizade simplesmente de final de culto, onde você conversa com alguém, onde você sai para comer uma pizza com alguém. Isso é muito superficial. Tenha amigos. Tenha amigos de verdade. Quinto ponto. Verso 49 do capítulo 2. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidinego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Outro ponto de uma verdadeira amizade é a fidelidade. Quando Daniel foi reconhecido pelo rei, como governador, por ter revelado o sonho e o significado do sonho, Daniel não se esqueceu dos seus amigos. Não se esqueceu de pessoas que oraram com ele. Então Daniel pediu ao rei que também desse oportunidade para esses três homens, Misael, Ananias e Azarias. Por causa do pedido de Daniel, os seus amigos foram exaltados junto com ele. Contra as pessoas que você conhece, que passaram pela sua vida e que quando cresceram em áreas da sua vida simplesmente esqueceram dos seus amigos. Esquecem daquelas amizades. Uma verdadeira amizade traz uma cumplicidade não somente nos problemas, mas também no sucesso, no crescimento, na alegria. A ingratidão tem feito com que muitas pessoas se esqueçam de suas origens ou talvez de quem ajudou a crescer. O egoísmo leva as pessoas a acharem que conseguiram tudo sozinhas. Não, é meu mérito. Não querem dividir a sua alegria com os outros. Amigos verdadeiros são fiéis tanto na hora da luta como no tempo da prosperidade. A fidelidade também é uma prova de amizade. O capítulo 3 de Daniel, os versículos 16 ao 18, diz Sadraque, Mesaque e Abidineco responderam ao rei Ó Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se formos atirados na formália em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, rei, que não prestaremos culto aos seus dedos nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguir. Companheirismo. Quando Nabucodonosor, por vaidade, mandou fazer uma estátua de adoração e os três amigos de Daniel não se prostraram diante dela, passaram por mais uma prova de fogo, literalmente. Neste episódio, Daniel não é citado, provavelmente porque não estaria no mesmo local da ocasião. Talvez ele estivesse em outro serviço, em alguma viagem oficial, porque ele tinha um cargo muito importante ali. Os três jovens não aceitaram se prostrar diante da imagem. Eles estavam dispostos a ser lançados na fornalha de fogo e o rei ficou tão irado com eles que mandou aumentar a potência da fornalha sete vezes mais. Eles foram jogados num fogo que era tão intenso que matou os homens que os jogaram lá dentro. Aquela fornalha era tão quente que os próprios homens que estavam levando eles ali para serem queimados morreram com o calor do lugar. Existem amigos que estão juntos somente nos momentos bons. e quando a coisa pega fogo, sai de perto, deixa um companheiro sozinho, ficam de longe olhando. Esses são alguns amigos que você vai encontrar no mundo, amigos de jogo, amigos de bebida, de festas, de passeios e outros mais que só aparecem nas horas que são alegres. Conheço uma pessoa, um conhecido nosso, e essa pessoa, quando a gente faz aniversário, os nossos amigos e tudo mais, essa pessoa só vai quando quando a gente, por exemplo, um amigo consegue dar uma festa e consegue aquela festa onde você não precisa pagar, você vai porque você é amigo da pessoa. Mas se nós fazemos uma festa onde, por exemplo, nós vamos numa pizzaria e cada um paga a sua parte, esse amigo não vai, esse amigo não está junto, esse amigo e e a gente fica pensando, poxa, esse amigo só aparece quando não precisa pagar nada, quando não precisa ter nenhum esforço e a gente fica lembrando dessas pessoas, a gente fica lembrando, poxa, num momento difícil, tal pessoa estava comigo, num momento alegre, tal pessoa estava comigo, mas num momento mais difícil, tal pessoa continuou comigo. Quem é essa pessoa na sua vida? Quem são essas pessoas na sua vida? Quando a coisa fica feia mesmo, você passa por tribulações e estes amigos te deixam. É como a história do filho pródigo, ali quando ele tinha a grana da herança, ele estava de boa, ele estava tranquilo, ah, como eu estou feliz, como eu estou bem. e quando acabou, ele percebeu, caramba, eu não tenho nenhum amigo, as pessoas se aproximaram de mim pelo meu dinheiro. Precisamos procurar pessoas que sejam determinadas, pessoas que sejam companheiras, pessoas que nos ajudem a ser firmes contra o erro e fiéis a Deus. Além disso, é terrível passar pelo fogo sozinho, não passe pelo fogo sozinho, busque estar perto de pessoas quentes que suportem o calor e principalmente busque a presença de Jesus que nunca nos abandona. O companheirismo é uma prova de amizade. Cara, como é maravilhoso ter alguém que você pode falar e dizer, essa semana está sendo difícil para mim, me ajuda. Semana eu caí, essa semana está difícil, e aquela outra pessoa está bem, ela teve uma semana boa e ela ajuda aquela pessoa, levanta aquela pessoa. Não, vamos lá, vamos orar junto, vamos fazer um estudo junto, vamos buscar junto a presença de Deus. E a gente cai então no último ponto, justamente, a presença de Deus. Vamos ler os versos 23 ao 27. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olha, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. Os sapatras, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem só um fio de cabelo daqueles homens tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo naqueles homens. A presença de Deus estava com Misael, Ananias e Azarias no meio da fornalha. Até o rei viu que dentro do fogo haviam quatro pessoas andando. Nabucodonosor o chamou para sair daquela fornalha e reconheceu que não estavam sozinhos no fogo porque Deus estava com eles. O resultado foi que o rei fez prosperar esses três amigos na província de Babilônia. Saíram na fornalha e louvaram a Deus por seus livramentos. Muitas pessoas não sabem ser amigas umas das outras porque nunca conheceram alguém tão amigo como Jesus. Seria uma grande falha se formos amigos de alguém e não lhe apresentarmos o nosso melhor amigo Jesus. A presença de Jesus como amigo deve ser critério para todas as nossas amizades. É na hora do fogo é na hora da aprovação que Jesus revela a sua presença no nosso meio de qualquer relacionamento. Se Jesus não estiver presente tudo se desfaz como palha diante do fogo mas se Jesus estiver junto tudo pode ser suportado e Deus ele é glorificado. Procure amigos que conheçam a Jesus e leve este amigo Jesus para quem ainda não o conhece também. A verdadeira amizade tem a presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã eu concluo essa amizade não eu concluo essa mensagem dizendo que uma amizade verdadeira ela suporta o fogo. Através da experiência desses quatro amigos podemos aprender que uma verdadeira amizade passa por provas de fogo passa por momentos difíceis assim como passa por momentos bons suporta o tempo respeita a identidade pessoal de cada um porta-se com sabedoria edifica um ao outro tem espiritualidade tem temor a Deus e também tem vida de oração verdadeiros amigos são fiéis um ao outro são companheiros nas horas difíceis e principalmente para ser um bom amigo é preciso conhecer o melhor e maior amigo de todos os amigos que é Jesus meu irmão minha irmã tenha tempo com os seus amigos leve Jesus para aqueles que ainda não o conhecem e principalmente tenha tempo com o seu melhor amigo que é Jesus creia essa tribulação essa situação difícil que você está passando está passando com o melhor amigo que você pode ter está passando com o rei dos reis o senhor dos senhores nada vai te abalar nada pode te destruir porque você tem o seu melhor amigo e além do seu melhor amigo busque amigos que também amem o seu melhor amigo juntos caminhando juntos como diz aquele louvor juntos podemos andar o amor de Jesus nos uniu vamos juntos o senhor nos abençoe e nos guarde amém amém